Então, a pergunta é exatamente essa da Selma, posso pedir para Deus nas minhas orações uma porta de emprego específica? Se eu tenho antes que buscar para saber se eu posso querer esse determinado emprego ou não. Então eu quero ler um dos versos da Bíblia que eu mais amo, que está aqui em Efésios, capítulo 5, verso 17, que diz assim, Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você pode pedir para Deus qualquer coisa, agora você tem que saber que tem três respostas, sim, não e espere. Um dia uma pessoa falou comigo assim, eu estou muito triste, eu falei, por quê? Porque Deus não respondeu o meu pedido para namorar um menino fulano de tal. Eu falei, peraí, ele falou que não? Eu falei, é. Eu falei, mas não é resposta, não é resposta. Resposta não é só quando ele fala sim, não. Quando ele fala não é resposta também. Quando ele fala espere, é resposta também. Então você pode dizer, Deus, eu queria muito trabalhar naquela multinacional, papapá. Se é da vontade de Deus ou não, aí já é com Deus. Agora, o texto diz assim, procure compreender a vontade do Senhor. Se você quer orar e entregar para Deus, maravilhoso. Mas se você quiser sondar o coração de Deus antes de pedir, melhor ainda. Um exemplo, Deus, eu queria saber, me dá fulana como esposa. Deus pode dar ou não. Ou você pode orar e dizer, Deus, eu queria saber se é da tua vontade eu ficar com essa mulher aqui para o resto da vida. Aí o que é isso? É o verso. É procurar compreender a vontade do Senhor. Você procura compreender a vontade de Deus, que aí você ora a vontade dEle. E quando você ora em cima da vontade de Deus, filho, é tiro certo, é no meio do olho, assim, ó. Não tem como errar, não é? Por exemplo, você não tem que, Deus, eu devo ou não orar pedindo a salvação da minha família. Tem coisas que a vontade de Deus já foi revelada sobre aquele assunto. É só pedir. É só pedir. Mas de coisas da sua vida específicas que você não sabe a resposta, procura compreender qual é a vontade do Senhor. E depois, então, você ora em cima da orientação que o Espírito Santo te deu. Para você não errar, para você não ficar pedindo para Deus coisa que vai te fazer mal. Sabe uma coisa que a gente vai chegar no céu e descobrir? Que os não que Deus deu para a gente, foram as maiores bênçãos que Ele podia nos dar. Porque se Ele tivesse dito sim para metade das coisas que a gente pediu, a gente ia ser arrebentado na vida. E estava todo triste, e com a família destruída, e com a saúde destruída, e com a vida financeira destruída, o ministério destruído. Então, quando Deus disser não, fica calmo, Ele sabe mais do que nós. E no final, vai dar tudo certo. Olha aí, gente. Estão matando alguém ali atrás.